Música Muito bom dia, começando mais um episódio Rio For Fun diretamente aqui de Montevideo, Uruguai E hoje é o retorno da série Os Lagartos no McDonald's Todo o país que a gente vai, a gente faz questão de mostrar, de conhecer, saber como é que é o McDonald's de cada país Já rolou aí vários episódios, Indonésia, Tailândia, México, Argentina E aí Rafa Ribes, animada aí pra... Animada, eu já sei que nesse aqui igualzinho, o da Argentina tem media luna e eu amo Chegando lá a gente vai ver o que mais tem de diferente É isso, partiu Partiu o McDonald's Com cara de sono, obviamente a gente tomou café da manhã e vamos nessa Partiu o McDonald's no Uruguai Dia linda, hein? Não sei quem tomou café da manhã Eu falei que eu tomei café da manhã? Falou Caramba, eu quis dizer que eu não tomei café da manhã, que eu tô cheio de fome E partiu, vamos nessa Música É isso, bom dia Café Uh, pretinho que tá bem quente E o tostado que é de presunto e queijo só Esse aqui é o simples, mas tem outras opções lá também com ovo Com bacon Gostoso, o queijo é tipo um... Não é cheddar não, né? Mas... É aquele peixe redigio Mas é o mesmo queijo do sanduíche, né? Normal Do sanduíche, é E o presunto aqui na verdade tá parecendo mais peito de peru Verdade Será que não é? Deve ser Parece peito de peru nele Parece, porque ele é mais rígido do sabor também Isso O pão Aquele pãozinho adoscado Grelhadinho É, o tostado ali geralmente é com pão de miga, né? É Esse aqui é um pãozinho doce Tá bem bom E é isso, é um café da manhã simples, mas bem gostoso E já vem o combo, né? O McDonald's é bom, os cafés da manhã que sempre tem o combo Esse aqui já vem o combo do café com o tostado E lembrando, Rafa, que os cafés do McDonald's é todo arábica, né? 100% arábica, então... Geralmente são bons cafés, sim A ala dos doces aqui agora, Dunnett Cara, é tipo uma rosca Tem salgada, tem adocicada, tem vários acompanhamentos Várias coberturas, né? Veio geladinha, não sei se era pra vir gelada Nos meus tempos de Califórnia, quando eu pedia Dunnett, vinha na... É quentinha, não? É, algumas quentes, outras na temperatura ambiente Essa aqui tá bem cristalizada Muita açúcar Tipo um pão doce, né? E aqui é de média luna Será que é melhor ou diferente da Argentina? Ó Essa parece que tá mais cristalizada É, média luna, pra quem não sabe, é como se fosse um croissant Só que o croissant é mais folhado E leva bem mais manteiga E aqui, menos folhado e mais açúcar E a média luna também é mais doce, né? Mais doce também, exato Legal Bom, já dá pra perceber que isso aqui é uma bomba de insulina Nadando no açúcar É gostosinho Eu percebo que o ar-condicionado dá uma ressecada e uma endurecida nos pães É gostoso Adoraria que viesse quentinho Tá nadando no açúcar Sem comparações, mas A média luna que a gente comeu Ainda no açúcar estava melhor Mas O cafezinho Torna bonito Eu não sou muito fã de Muito doce, principalmente nas primeiras horas da manhã Como aqui agora de Dunnett Isso aqui tá bonito, hein? Aí, ó Caramba Tá parecendo um açudão, né? Um açudo Muito gelado Sei lá, parece que tirou do congelador pra te dar É... Eu acho que não era pra servir Nessa temperatura É tipo um pão doce É... um pouco sem graça Uma bomba de açúcar Bora pro almoço Hora do almoço Chegamos aqui agora na filial Do McDonald's Aqui do bairro de Poncitos Pocitos Bem legal Fica bem à beira mar Bem na frente do... Da praia E uma coisa que eu percebi Tanto na Argentina Quanto aqui no Uruguai No Brasil Em vários outros lugares do mundo A gente chama o drive-thru De drive-thru E aqui é a Auro Mac Bem legal Diferente Esse McDonald's aqui Tem um drive-thru Que funciona 24 horas E... Isso aqui é bem modernão, cara Beira mar De frente Lindo Um dos bairros aí Mais privilegiados Mais sofisticados Mais elitizados De Montevidéu Liga só Auro Mac Agora o Mac bombando Ainda não Tá cedo Ó, lindão A praia logo ali, cara Muito doido Bem maneiro esse bairro Vamos ver o que que tem de bom Vamos ver o que que tem de bom Nesse McDonald's Hora do almoço Partiu Aí, vamos aqui Ó, interessante que Mesmo esquema lá de De... Da Argentina Os três idiomas Para comer aqui Aí, várias opções Vamos ver o que tem de interessante E diferente Né, que oferta a linha Sinature Eu tô literalmente emocionado Esse McDonald's aqui É o mais maneiro Eu diria De Montevidéu Super moderno Além de ser beira mar Todos os funcionários São super novinhos Tá explodindo Cara, tá lotado Isso aqui O que eu mais inspirei Ele é lindo, né? Ele é lindo Ó, o que eu mais inspirei Já vou avisando logo Tem duas sobremesas aqui Muito doidas Uma que é o cone De sorvete De doce de leite Com aquela cobertura Que fica durinha Do chocolate E também tem a tal Da Marquise Que é, cara Brownie com sorvete E aí tem de doce de leite Tem de vários sabores Tem o Mac Café Tem o Mac Café também Que tem tipo um pão de queijo Que a gente vai mostrar aqui também Já, já A gente deveria ter vindo Direto pra cá Direto pra cá O que que acontece? A gente tava hospedado Perto do outro McDonald's A gente acordou com fome Decidiu ir lá Mas percebeu Que McDonald's Não é Todos iguais Apesar de ser franquia Tem um padrão É... Já dá um salve aí Pro Paulo e pra Juliana Do canal dos Caçadores Que... Eles sempre gravam No McDonald's E eles sempre dizem Que realmente faz Mó diferença, né, cara? Esse lance de... Das filiais E tem uma lá E tem uma lá Que eles gostam muito Lá perto da casa deles Lá na Avenida das Américas E tem um outro lá também Na Avenida Ayrton Senna E de fato Aqui também dá pra perceber isso Porque Batata frita Foi frita na hora Bom... Tá todo mundo muito engajado ali Tá rolando um trabalho em equipe É... Eu não vi muita diferença Nos sanduíches É... Foi mais na linha Sinature É... Pedi aqui um American Barbecue É... Três discos de carne Muito queijo Eu não sou muito familiarizado E eu não sou muito Viciado E um profundo conhecedor De McDonald's Mas eu acredito que não tem muita diferença Tem o McChicken com bacon Mas eu acredito Que todos os sanduíches aí Da linha Sinature Pelo menos na América do Sul Deve ser tudo parecido Se liga só no sanduão Pediu o combo, óbvio Música Uma das práticas mais curto Da linha Sinature É o pão O pão vem bem maneiro E é isso É... Barbecue Três discos de carne E muito queijo O Ângelo dessa... A Ângelo dá Dessa primeira mordida Queria mandar um salve aí Para os caçadores Paulo e Ju E tá aí o convite aí Tem uma galera aí Mandando mensagem pra gente Pra gente gravar novamente A gente gravou uma vez só Em 2018, acredito eu 2019 Lá na favela da Rocinha Então tá aí o convite Seja no Rio de Janeiro Ou em qualquer lugar desse planeta Bora Arrematar aí Um rango maneiro juntinho Partiu Bem legal Eu adoro esse sanduíche de linha Sinature São três discos generosos de bife, de hambúrguer Queijinho também tá delicioso McDonald's não é uma parada que eu e a Rafa a gente come muito Mas que quando a gente vai, a gente curte É uma parada maneira, gostoso Hum Legal O pão Tá levemente adoscado Batatinha padrão Batatinha tá boa Manda uma Boa Manda uma não Manda quatro Batatinha padrão Que quando o McDonald's tá alinhado, a equipe tá alinhada E é frita na hora E essa tá? Essa tá padrão Não é que dá uma, porque às vezes a gente vai, cara O McDonald's é bem caído O primeiro McDonald's que a gente foi lá Caído É, e tem vários outros McDonald's O McDonald's também lá de Buenos Aires, lá do Obelisco também Tava meio vacilando, né? Lanços de higiene, lance de não trazer as paradas com frescor, né? Tá aí Irado esse McDonald's daqui Não vi muita diferença Tô vendo mais diferença no Café da Manhã O lance da Média Luna Do Donut E das sobremesas E também tem o Mag Café Que daqui a pouco Rafa Ribes vai apresentar pra vocês nesse episódio Esfumaçante A la McDonald's Eu nunca vi um McDonald's tão maneiro Tão gigante Com essa área externa belíssima Com várias mesas e cadeiras de madeira A beira-mar aqui Você pode comer tomando solzão Númeras palmeiras Vendo o visual da praia E Rafa Ribes ali machucando a linha Sinature Tá achando o quê? Tá achando que Rafa Ribes só trabalha com Dois alfaces Tomate e molho especial Cebola picles e um pão com gergelim Tá incrível Ela arrebenta também essa linha Sinature Aí ó Tá de brincadeira Tá pegando bolada Isso aí Rafa Ribes Machucando com força Esses três disquinhos estão incríveis Hora da sobremesa Hora da sobremesa Hora do café Hora do latte Isso Lattezinho De um cafezinho com leite Isso Café com leite É Falando ali com a atendente Que me atendeu ali no Mccafé Delícia Eu comentei com ela que a gente não teve uma experiência muito bacana lá no McDonald's do centro Ela falou Cara McDonald's aqui em Montevideo realmente é muito diferente É E eu comentei que no Brasil também é a mesma coisa É muito Acho que é no mundo todo assim né Bem gostoso Mas ele tá bem ralinho Tá ralinho né Maneiro E pra acompanhar a gente pediu um Tipo um pão de queijo Tipo um biscoito de queijo na verdade Acho que ele é mais Acho que ele é mais Mais durinho É Parece aqueles nossos biscoitos de queijo Aqueles de Minas Que é mais Tipo de broa de milho talvez também Uhum É Que é mais sequinho Esfarelento Uhum Hum Gostoso Legal Acho que eu ralo tipo um manis também né Parece né Parece Mas é isso Tá bem nessa pegada de Biscoito mesmo de queijo De broa de milho né De queijo E aí Café tá meio ralo mesmo Tá Não tá Na aula das sobremesas Pô tá fraco o café O que que a gente pediu na aula das sobremesas Então Marquisa Brown né É esse aqui né Crocantela Porque tem esse chocolate por cima Isso Que fica com uma casquinha dura Crocante Já fica a dica aí Cara Se quiser pedir o cocorute Que é a casquinha dele de doce de leite Com essa cobertura de chocolate Deve ser um absurdo de bom A gente não encontrou isso em Buenos Aires né Com essa casquinha dura Uhum E Aqui uma média luna Cara Com doce de leite e MM Isso aqui é a larica máxima Não tem igual Isso aqui pra mim Na hora que eu me trouxe Eu falei Caramba Zero É Sabe o que tá rolando aqui Cara Quando eu pedi E comecei a vir pra cá Várias crianças olhando pra minha bandeja É bem coisa de criança Olhou um confete Olhou um MM Não sei cara O colorido atrai as crianças O olho brilha Os moleques tão olhando aqui Pô lá Tá olhando até agora Fica tranquilo Você vai terminar o teu aí E aí pede pra tua mamãe Pro teu papai E aí cara Pedi pra você É isso Surra de açúcar hoje Bom O negócio aqui Endureceu Ah Tem um outro fator aqui Você pede qual tipo de Sorvete né Pedir doce de leite Hum Caramba Animal Doce de leite Cremoso Hum É isso mesmo Rola um Um bolinho né Um brownie Hum É Ó Exatamente Hum É Um brownie Um bolinho Legal Sorvete doce de leite É o mesmo que vai na caixinha Hum Confesso que na foto Tava bem mais interessante E confesso que eu preferiria Ter pedido Cocorúcho Com essa casquinha dura Legal 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 Mas Hum Tipo McFlurry né Hum Meia de aluna Tá bem legal Totalmente diferente do que a gente comia no café da manhã Ó Só de você pegar tá mais crocante Tá mais macia Outro tamanho também Outra fornada Tá incrível Tá incrível Tá incrível Tá incrível Ó Ó Aí também é de aluna Doce de leite bom Doce de leite bom A crocante do M&M Fantástico Aquele M&M marrom né Sorra de açúcar E essa parte aqui A única coisa que eu não gostei Foi do café Aguado É isso Curti essa nossa experiência de McDonald's em Montevideo no Uruguai Bem legal mesmo É Confesso que o daqui é bem melhor Esse é o McDonald's aqui Medialunda que tá bem boa Sim E ó É isso Já deixa o like aí Compartilha Comenta Se inscreve Ativa o sino Comenta aí com a gente Se vocês também gostam de provar McDonald's aí pelo mundo E também já deixa sugestão aí de algum país Vocês tem muita curiosidade do McDonald's né Isso Vai que a gente Já gravamos na Indonésia Tailândia Índia 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 foi um dos mais diferentes É Tailândia também é bem diferente E A gente tinha visto no Vietnã também Mas na época a gente não Acabou que não foi Mas é isso A gente se vê na próxima E tem vídeo no México também É isso A ideia é qualquer país que a gente for A gente vai querer visitar Pra mostrar pra vocês Que a gente sabe que a maior galera Tem curiosidade pra saber como é que é Beleza Tamo junto Até a próxima Beijo Beijo Vou comer esse beijo Tchau 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 Dắng Tchau 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 Obrigado.